E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje é receita muito boa para esse tempinho que está chegando, o inverno. Não sei no estado de vocês, na região de vocês, mas aqui no interior de São Paulo o frio está chegando. Então hoje a gente vai trazer uma receita, uma sopa maravilhosa, frango, legumes e macarrão. Muito, muito, muito boa. Então vou ensinar o passo a passo dessa receita fantástica. Esquecimos agora a vinheta. Aí Jacob, hoje vem vinheta. Vamos lá então, vai para os ingredientes. Ingredientes a gente vai usar. Meio quilo de peito de frango em cubos, pode ser peito, pode ser coxa, pé de frango, o que você preferir. Uma cebola inteira picada, uma cebola grande, cinco dentes de alho e uma pimenta dedo de moça. Também a seu critério, a seu gosto. Um chuchu, duas cenouras, estou usando aqui para essa receita, três batatas grandes picadas também e aproximadamente aí 300 gramas de mandioca também picada, está aqui por cima. Vamos lá, 200 gramas de vagem picado, um maço picado de cheiro verde, extrato de tomate, o elefante, e também macarrão. Macarrão, a quantidade a seu gosto. Eu estou usando aqui um pouco menos de meio pacote. Vamos usar a pimenta do reino também, sal a gosto e azeite. Então vamos lá, azeite. Eu vou entrar aqui com uma quantidade generosa de azeite. Vou deixar essa panela aquecer muito, muito bem, deixar ela estralando. Mesma coisa que eu sempre falo, eu sempre falo, deixa a panela estralar bem, aquecer bem esse azeite para a gente entrar com a carne. Então a panela já está bem quente, ou quase bem quente. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar. Azeite bem quente, vamos entrar com o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente, então, vai ser o frango. Escuta o chiado. Vamos entrar com a pimenta do reino. Cabelo faz salseado aí, amor. Opa! Está me ouvindo? Pimenta do reino, ó. Muita demais. Entramos agora, então, com o frango. Vamos deixar ele dourar bem. Não mexe, deixa ele fritando aí. Daqui a pouquinho a gente volta de novo, dá uma mexida até ele dourar bem. Dourou? A gente vai entrando com os outros ingredientes que eu vou mostrar para vocês. Olha no aparelho. Está sintando, está pegando aquela cor. Vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhadinha, amor. Ó, já está fazendo cor, ó. Olha que maravilha. Ó, tem que ficar mexendo, gente. Não precisa estar mexendo. Deu um pombinho aqui. Vamos entrar com um pouquinho de sal. Vamos já dando, tendo uma temperada aqui nesse frango. Eu costumo ir temperando por etapas. Então, coloquei o frango, já entra um pouco de sal, pimenta do reino e deixa aí. Depois vamos entrando com os outros ingredientes. E é lógico, né? Estamos relaxando hoje. Pode ser que você esteja vendo em outro dia, mas hoje é uma noite de quinta-teira. Trabalhamos o dia todo. Tomando uma cervejinha, né, amor? Com certeza. Está vendo, ó? Tomando uma cervejinha, relaxando, vamos fazer uma sopinha aí para rebater esse frio. Agora vamos entrar, então, ó. Cebola, uma cebola inteira, quatro dentes de alho e a pimenta dedo de moça para dar um sabor. Estou tudo junto. Vamos deixar o bichinho dourar aí também no frango e trazer mais sabor aí para essa receita maravilhosa. dessa sopa de legumes, frango e macarrão. Se de repente no final do vídeo começar a limbo engrossar, é isso aí, viu? Por que que é, amor? Estamos relaxando, né? Estamos relaxando. Gente, ó, essa receita, esqueci de falar, todos os ingredientes aqui que eu já mostrei, ela serve tranquilamente aí somente a mim, tá? Eu como muito bem aqui. Brincadeira. Ela serve aí facilmente quatro pessoas para comer muito bem, tá bom? a meia panelinha, o coco, né? Vai correr por sopa de legumes da bovó. É verdade. É verdade. Por isso que eu vou fazer, eu vou dar um tchan. Eu já vou entrar com um pouquinho de salsinha e cebolinha, pouco cheiro verde, já para dar aquele sabor, já para agregar, né? Vamos entrar com um pouquinho aqui de cheiro verde e vamos entrar com uma colher também de extrato de tomate para dar uma coisa nessa sopa. Olha isso. Estão sentindo cheiro? Olha isso, velho. Olha isso. Isso não é aquela sopa da bovó, ó. Olha. Dá até para sentir o cheiro da casa dela, ó. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Será que vai ficar bom? Já está bom. Nossa, se eu pudesse sentir o cheiro, tá? Essa cozinha é bom demais. Olha isso, corta, cura. Vizinho, corta. Gente, 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 gente. Vamos deixar agora esse molho aqui dar uma curadinha e a gente já vai entrar com os legumes, tá? Dá para jogar um arroz aí, hein? Vixe, hum, olha que boa ideia um arrozinho, cortar um pão francês, rechear. Olha, gente, franguinho no jeito. Olha aqui, amor. Franguinho no jeito. já pegou a cor. Olha o fundo da panela, já está, já deu um tchan, já vai agregar mais sabor ainda, Ó, que suculento. Maravilhoso. Então, a gente vai, eu vou entrar com todos os legumes de uma vez, vocês, tá? Não vou entrar com as partes, não. Olha só. Vamos lá. Olha isso. Olha que beleza. Será que vai caber? Vai caber, amor? Vai. Vai? Olha, gente, tá escondido, hein? Experiência, né, amor? Ah, aqui, gente, tá vindo uma frente fria lá na Argentina, aí o amor, amor, você não faz uma sapinha? Aí a gente faz uma sapinha pra agradar da onça, né? Ó, vamos entrar já com sal, sal a gosto, gente, entrando com um punhado bom, com sal, e aí, depois a gente vai provando, né? É isso, amor? É, e aí, o que eu fiz, pessoal? Eu já deixei um, eu já deixei a água fervendo, na verdade, foi o amor que deixou, deixamos uma água fervendo já, nesse momento, eu já vou entrar com a água que está quente. Agora, olha isso, até cobrir, porque ela conta certinho. Aí, turma, olha só, eu deixei a vagem, eu não coloquei a vagem agora, o porquê? A vagem, ela cozinha muito rápido, dois, três minutinhos, ela já está do jeito. Então, eu vou colocar ela por último, eu vou deixar os legumes agora, cozinhar, deixar, chegar bem ao dente, e depois eu entro com a vagem e finalizo com a cor, que está essa sopa, olha, olha, linda, água na boca ou não? Muita. A minha tá. Nossa Senhora. Isso vai ficar, na panela, vamos deixar agora ferver por uns 20 minutos e daqui a pouquinho a gente vai voltar e mostrar o restante dos ingredientes entrando na panela, tá bom? Enquanto isso, acompanhe o Masterchef Júnior. Turma, enquanto está cozinhando aqui, é 20 minutos, entra aí, dá um like, enquanto isso, está fervendo aqui, não ferveu ainda, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, como é que fala, amor? Ativa o sininho. Ativa o sininho também para receber as próximas receitas. E detalhe, se você ainda não viu, ali onde fica a vida? Na descrição está o link das receitas anteriores. Exatamente, tem uma receita maravilhosa ali, de macarrão com linguiça toscana, também fantástico. Vai lá, dá uma olhada, tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, vamos lá. Gente, 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 dá uma olhada nisso daqui. Macarrão cozido, olha isso, já está formando aquele, já está ficando mais caldoso, esse caldinho mais grosso, olha isso. E para finalizar, aquele belo maço de, 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 cheiro verde, cheiro verde, que a gente ama também, olha isso. Olha isso, misericórdia. E o cheiro que sobe quando você coloca esse maço de cheiro verde. Ai, meu Deus, façam aí, essa sopa maravilhosa, de legumes, com frango, com macarrão, mandioca. Gente, é sensacional. Isso aqui é o segredo do sucesso. Quer agradar a sogra, o morzão, dá para fazer uma receitinha, vai estar frio o dia dos namorados, olha a receitinha boa para fazer. Brincadeira, não vai fazer sopa, faz um risotinho. É amor, eu ia falar, mas não falei nada, né? Mas minha boca está salivando. Faz um risotinho, faz um prato mais bem elaborado, não é uma sopa. Mas uma sopinha aqui, esse frio, gente, é fantástico. Olha aqui, gente, incorporamos todos os ingredientes, o sal está perfeito, macarrão cozido, vamos lá agora. olha isso, vamos servir agora, vamos ver como é que ficou, essa maravilha, olha. O que você acha, amor? Ficou bom? Sensacional. Você acha que o pessoal de casa vai gostar? Com certeza. Gente, ó, feita com muito amor, muito carinho para vocês, espero que vocês gostem da receita. Olha isso. Um pedaço de frango. Olha, 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 olha essa maravilha. Pessoal, sopa pronta, de um jeito, deixei esfriar um pouquinho para não queimar a beissola. Dá uma olhadinha como ficou. Olha que maravilha. Olha. E aí, amor, o cheiro está bom? Está dando água na boca? Perdição. É, vamos provar? Hum, ó, franguinha. Vamos pegar um chuchu aqui. Gosto de chuchu. Olha isso. Nossa, mãe do céu. Meu Deus. Hum, está muito bom, muito bom. Gente, receita fácil de fazer essa sopa, macarrão, legumes, mandioca, frango, deliciosa. Façam aí, vai esquentar esse friozinho, vai dar um tchan. Muito bom. Gostou? Deixa o like, ativa o sininho, não é isso, amor? Isso aí, amor. E vamos até a próxima receita, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.